Pessoas há que precisam estudar, quando eu digo estudar, até não estudar só não. Pessoas há que precisam frequentar a escola. E outras foram prejudicadas porque frequentaram a escola. Como? Eu não tenho a escola como a base do ser humano. A escola é apenas um lugar onde as pessoas vão lapidar as bases que saem com ele de casa. Então, o que falou já de escola? Deixa-me aproveitar aqui. Qual é o nível de escolaridade do Jerônimo? Nível de escolaridade? Eu terminei décima primeira. Nem terminei, fugi. Fugi. Eu nem desisti. Eu parei. Parei por quê? Como é? Fugiu? Fugiste? Fugi. Por quê? Porque a escola estava atrapalhando os meus estudos, sabe? Eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar quando deixei de frequentar a escola. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? Vê, quando eu vou para a escola, quase que é padrão, meu. Eu sei que vão me ensinar quem foi o William Shakespeare, quem foi o Dalai Lama, quem foi não sei o que... Tá fixe, até tem uma certa importância. Tá bom! Mas eu gostaria de saber se o William Shakespeare aqui vivo queria saber o que eu tenho para falar, bro. Porque eu acredito... Olha, eu tenho...